Férias e só dá vontade de colocar o carro na estrada para uma boa e animada viagem, não é mesmo? Pois bem, a Polícia Rodoviária Federal está alerta para os perigos das estradas e orienta os motoristas para uma viagem tranquila e segura. Acompanhe as dicas. Golf! Não é só um carro, é o Golf! A previsão da Polícia Rodoviária Federal é de que mais de 200 mil veículos deixem a capital baiana por conta das festividades. A operação fim de ano nas estradas federais de todo o país já começou. O objetivo é fiscalizar o trânsito durante os feriados de Natal e Ano Novo, batizada de Rodovida. A gente sabe que nas férias aumenta o número de pessoas viajando, se deslocando, então a polícia se preocupa com ações, inclusive com outros órgãos municipais, estaduais, com a única finalidade de diminuir o número de mortes, o número de acidentes nas rodovias. E além da Rodovida, nós estamos nos preocupando também com a parte da criminalidade. Existe um aumento na criminalidade e existe uma operação chamada Operações Integradas. São todos os órgãos de segurança juntos, cada um atuando em sua área ou atuando em conjunto, em parceria, para diminuir os índices de criminalidade. Radares móveis e de alta tecnologia como este, em forma de pistola, podem aferir a velocidade dos carros até 2 mil metros de distância e ficarão espalhados por toda a BR, para punir os motoristas que desobedecem os limites de velocidade. Com a chegada das férias e do recesso de final de ano, a atenção nas estradas tem que ser redobrada, tanto pelo condutor quanto pelo órgão fiscalizador. A Polícia Rodoviária Federal realiza blitz durante toda a operação de final de ano e ainda garante a segurança nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal recomenda também aos motoristas mais atenção nos trechos de pistas simples e cuidados redobrados nas ultrapassagens. Em rodovias duplicadas, a atenção deve se voltar ao limite de velocidade, assim como os trechos que cortam as cidades. O excesso de velocidade é um dos principais causadores de acidentes fatais e também a ultrapassagem em locais proibidos. Esses aí são os campeões e têm enceifado muitas vidas. Bom, é o trecho aqui de Simons Filho para Salvador. É uma área urbana, onde se mistura o trânsito local com as pessoas que estão acessando a capital, chegando de outros estados, de outras cidades, então há uma sobrecarga. Então o condutor tem que ter muito cuidado ao trafegar nesse trecho, que ele tem um índice mais elevado que as outras rodovias por ser mais movimentado. A Polícia Rodoviária Federal pede também que o motorista tenha mais atenção com a redução de velocidade e ainda pede para que os motoristas chequem os faróis, mantenham os pneus calibrados, motor revisado e o óleo e o nível da água do radiador em conformidade. Cuidado também para os equipamentos de porte obrigatório, como estepe, macaco, triângulo e chave de roda, além das luzes do veículo. As pessoas concluem seu período letivo nas faculdades e aproveitam para dar uma descansada, uma relaxada, mas aí ocorrem alguns descuidos básicos, como a falta do uso do cinto, as pessoas não checam o seu veículo, não fazem uma revisão nos itens de segurança, freio, pneu e ocorrem acidentes muitas vezes graves e fatais. À noite, os condutores também devem redobrar a atenção. À noite, a pessoa deve fazer uma boa revisão na parte de iluminação do seu veículo. Tanto iluminação frontal como traseira, é muito importante para evitar o acidente. E não esquecer também de utilizar o cinto de segurança. Todos os ocupantes do veículo têm que estar usando o cinto de segurança. Isso é fundamental para evitar acidentes fatais. Nós trabalhamos com a tecnologia, com o conhecimento, através de pesquisas, de estatísticas, a gente consegue mapear os pontos críticos e mobiliar todo aquele trecho crítico para evitar o acidente. Utilizamos radares fotográficos e também nossas equipes são unidas de etilômetro para flagrar o condutor que venha a ingerir bebida alcoólica. E todo tipo de veículos, como motocicleta, aeronaves, também é utilizada nessas operações. Outro grande problema são os congestionamentos no período de festa. E ó, não vai dar uma de espertinho que nesses aí, hein? Porque a multa é de R$ 957,00. É considerada gravíssima e você perde sete pontos na carteira. Golf, não é só um carro, é o Golf.